Oi! Oi! Como vai? Tu ataca? Claro! Tu ataca sem dó! Claro! É o que? Só vá? Por que você vê? É empainação na C, é! O que você tá jogando? Estão jogando! Tem que fazer não de mais importante? Tô querendo aqui te beijar, tu não me beija? Cadê? Dá um beijo? Belezaço! Toda vida, a vida toda! Gente, hoje eu peguei na pomba dele! Não foi? Não! Pomba, caraca! Eu peguei na pomba! Eu achei que era, sabe o que? O celular! Batu carro de copoca! Mas tava o celular do lado, não tava? Tava na água! Tava sim, aqui, por isso que eu peguei! Pegou a pomba no bagulho! Mas tu gostou? Sim! Claro! Peguei na tua pomba? Pomba o que, cara? Pra não falar aqui! Ele não quer me dar atenção, gente! Tô encerrando, cara! Fala! Olha lá, olha lá, olha lá! Tô vombando tiro, ó! Olha lá! Vou escolher a bala! Como que você me acorda de manhã? Como que você me acorda de manhã? A Lorena é mais ligeira que o pitbull! Você é muito fraco, minha amiga é ligeira! Vai, ô! Olha lá! Olha lá! Ficou no Free Fire! Ele quer jogar o Free Fire e me nega beijo! Não dá pra pegar no seu pescoço e traça! Eu só... Não tem nem como! Ih, perdeu, perdeu! Aí, isso daqui ficaria um fotão, ó! Calma! Não, assim não, idiota! Vai, isso! Vai, vai, vai! Faz o bico! Faz o biquinho do beijo! Hum, aquele lá, aquele lá! Lembra do vídeo! Vai! Ah! Ah, Karen, que lute! Você prefere o Free Fire? Não. Sai do Free Fire, amor! Sai do Free Fire, amor! É, amor! É um pouco pesado, né? Sai do Free Fire, vem curtir comigo! Vai curtir com a gata, amor! Hum! Ai, que saudade de sentar com a gata! Combinaria muito! É muito Branquelas! É muito Branquelas, eu juro! Ah! Como assim? Não! Vai! A Subinha faz aquele lá da... Já morreu! Já morreu! Latrauspensem, Latrauspensem! Me dá um autógrafo! Oi, oi, tô aqui! Prazer, Latrauspensem! É frio! É frio! Tu quer namorar comigo? Como desse jeito? Eu que não quero nem namorar, que eu não compro a missão sério com o pai, pô! É! O que é isso? Tem uma vozinha que faz gozar, hein? Eu que eu nasci, eu te eu nasci... Você vai ficar no Free Fire? É isso! Latreu, Latreu! Dá um beijão aqui! Tirei ele do Free Fire, caralho! Nossa, os pelos do seu zumbac é enrolado, que legal! Credo! Tá aí, tá sério! Nossa, eu adorei! Imagina do saco! É como? Enrolado? Não, vai começar, nem começa! Tirei ele do Free Fire de novo! Ah lá, tomei capa! Ah lá, morre e a saída do Free Fire! Pô, tomei! Tomou no top, hein? Maluco, tá tirando! Fitbull! O que? Vai ficar com de verdade? Nossa, porra! Ah, fica na água! Eu vi um vídeo de rir, não dá! A gente viu o pai galo ganhando pra correr! Eita! O que vai comer quando tem a minha safa gigante? Desenvolveu o que ela disse? Meu Deus do céu, é minha piquititica! Fala o que você quer ver! Tu quer ver? Tu quer ver? Para a cara da gata e a cara da gata! Cara de babaca! Vamos peneir aqui, escreveira aqui! Vai ser com nozinha! Quê? Nozinha! Ah, entendi! Nozinha! É que eu gosto! Sai do Free Fire! Cara, tu não vai me dar de verdade! Vou dar na tua cara! Sai do Free Fire pra me dar na tua cara! Me dá bem gostoso! Sai do Free Fire pra me dar na tua cara! Vai me dar na tua cara! Vai me dar na tua cara! Bem gostoso! Dá na cara! Olha! Vou dar na tua cara! Olha! Vou dar na tua cara! Olha! Ai, escorreguei na mão! Olha! Tá sumindo! Caralho! Tô achando! Nossa, velho! Tá sumindo! Ah, mano! Você é muito fraco, na moral! Deixa eu dar na tua cara! Sai do Free Fire, porra! Eu quero te dar na tua cara! Falei dar na sua cara! Não! Não! Dá na sua cara! Mas tem que sair! Tem que usar as mãos! Mostra o seu biquíni pra ele! Eu sei nada Você seria uma péssima atriz Sabe qual é o seu? Dá na cara? Dá na cara Eu sim, eu sei Tá louco? Vai já comprou Vai já comprou Tá louco